É Catuaba com amendoim, o tesão do borró E aí vai homenagem a todos os motoristas de ônibus desse imenso país Quando a viagem é muito longa e bem distante Atravessando o norte e sul do meu país Vou com saudade da mulher amada amante Doce lembrança que me deixa tão feliz Faço do ônibus minha segunda morada Os passageiros trato como meus irmãos E não importa se é noite no arada Se é dia ou madrugada, poeira, chuva ou trovão Ser motorista de ônibus não é mole não Tem que ter vontade e tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus não é mole não Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos É uma estrada com buracos no caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha cine profissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos Ser motorista de ônibus não é mole não Tem que ter vontade e tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus não é mole não Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos É o forró Segundo a segunda morada Os passageiros tratam como meus irmãos E não importa se é noite iluarada Se é dia ou madrugada Poeira, chuva ou trovão Ser motorista de ônibus não é mole não Tem que ter vontade e tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus não é mole não Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos É uma estrada com buracos no caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha cine profissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos Ser motorista de ônibus não é mole não Tem que ter vontade e tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus não é mole não Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos Ser motorista de ônibus não é mole não Tem que ter vontade e tem que ter muita dedicação